Então tudo o que você conquistou, tudo o que você sacrificou, terá sido em vão. O mega projeto de catalogar todos os criadores de conteúdo de UOL ativos em 2024, lá no fórum da Blizzard, a ideia foi bem aceita pela Blizzard e o administrador do fórum fixou o nosso tópico. E hoje contamos com uma lista de mais de 80 criadores de conteúdo, entre streamers, youtubers, instagramers, páginas, sites, podcasts e muitos outros. É algo que continua crescendo, então se algum criador que você gosta e não está lá, deixa aí nos comentários para a gente acrescentar ao catálogo. O link do tópico do fórum está nos comentários. Nosso projeto Teorizando World Soul Saga continua, agora com 38%, estamos mais perto de Dragonfly e da nova expansão. Contamos com vocês lendários, para finalmente acessar as histórias do UOL hoje, você pode se inscrever no canal e curtir e comentar nos nossos vídeos para nos ajudar. Mas o mais importante é fazer parte do nosso canal no WhatsApp, onde garantimos acesso a todos os vídeos, mas também a postagem, atualizações, dicas, recomendações e principalmente spoilers e segredos que publicamos somente no WhatsApp. Aproveite, experimente e se curte, seja bem-vindo. É free e totalmente privado, pois o seu número não aparece para ninguém. O segredo de hoje é que o Razaglet acabou brigando com o Iridicron no passado por causa da irmã dele. Você sabe como o Iridicron venceu o Razaglet? Eu conto para vocês no final desse vídeo. Agora chega de papo e simbora para o vídeo logo após a vinheta. Dalaran caiu. Foi assim que a nova expansão começou, até aqui não ficou claro como isso aconteceu, mas acreditamos que funcionou assim. A Rádica já estava sabendo que o Void estava agindo nas sombras, ele só não sabia como ou o que eles estavam fazendo. Foi quando a Lera foi para Dalaran investigar as visões de Azeroth, mas também as perturbações que ela viu no Void. Chegando lá, ela descobre que há um lugar chamado Casalgar. Sabemos disso porque lá em Udaman é falado sobre isso. Provavelmente tem as coordenadas. Ou, a Lera viu, pelas visões que ela teve das sombras, onde fica Casalgar. Hádica, Jainer e os outros do Conselho dos Seis provavelmente teleportaram Dalaran como fizeram em Líjan, levando a cidade de Nortundria para a costa partida. Dessa vez, eles levaram Dalaran da costa partida para Casalgar. Chegando lá, o exército dos Nerubianos já estavam esperando. E Xalotá também. Aqui chegamos a duas possibilidades. A primeira, os Nerubianos usam armas de longo alcance potentes o suficiente para explodir Dalaran. Ou, Xalotá vai usar o Coração Sombrio e destruir Dalaran como Trau usou a alma dragônica para perfurar Neltarion no Cataclismo. Ou, ainda, nós temos uma terceira opção. Xalotá vai usar o Coração Sombrio para trazer ninguém menos que um dos Void Lords. Mesmo que, por alguns segundos, a manifestação do Void Lorde vai obliterar Dalaran. Com o poder de Galakrond, eu acredito que sim, é possível e é o suficiente para isso. Qual dessas teorias você acha que vai acontecer? Deixa aí nos comentários. E Rádigan, onde é que ele foi parar? Bom, o mago mais divertido e amado de Azeroth parece ter desaparecido justamente depois da queda de Dalaran. Os outros personagens, aparentemente, parecem não saber o que aconteceu ou onde ele foi parar. Me diz aí o que você acha. E aqui eu tenho provas o suficiente para acreditar que sim. Nós sabemos exatamente quem e o que aconteceu. Me diz aí o que você acha disso. Xalotá não atacou Dalaran por um acaso. Ela tinha exatamente um alvo e não era Haléria e nem Jaina. Mas sim, ele mesmo. Rádigan, o Void tem planos para ele. E o Gnotte disse isso um dia. O Senhor dos Corvos virá a chave. Sim, pelo jeito, Rádigan será o Senhor dos Corvos. E para quem não sabe, ele é o substituto de Medivh, que era o Guardião de Tirisfal. Mas, como Medivh se foi, ficou Rádigan, que inclusive usa o cajado do Guardião, que ele dá o poder de se transformar em um corvo. E aí sai o ponto que o torna o Senhor dos Corvos. Mas, que chave ele virará? Certamente há travas de seguranças de Titãs em todas as instalações. Até onde está a Titã Azeroth, que é o objetivo da Xalotá e dos Nerubianos, provavelmente. E é aí que entra Rádigan, que tem muito conhecimento e poder para lidar com as trancas arcanas de Titãs. Daí você me pergunta, mas o Xalotá vai fazer Rádigan lhe obedecer? Bom, um dos servos do Void dá a resposta. Não é nada demais controlar a mente dos fracos, pois obedeço a poderes intocados pelo tempo, inalterados pelo destino. Nenhuma força neste mundo, nem além dele, é capaz de fazer com que nos curvemos. Nem mesmo a poderosa Legião. Claro, Rádigan é extremamente mais forte, mas será mais forte que Xalotá? Bom, devemos lembrar ainda que Medivir foi capaz de abrir o Portal Negro ligando Terra-Alenha a Azeroth no passado, quando era guardião. E se Rádigan pode ajudar a abrir um portal para um dos Void Lords vir para Azeroth? Toda a chave abre algo. No caso dele, será um portal. Um dos grandes objetivos de Xalotá já ficou claro. Espero pelo dia em que nossos mestres possam realmente passar para este reino. Você viu apenas fragmentos, sombras, míseros ecos. Pergunte aos etéreos do que uma dessas manifestações é capaz. Mas espera aí, de onde Xalotá vai tirar tanto poder para abrir um portal para os seus mestres? A resposta está bem aqui. Sinto o pulso do seu mundo acelerando. Em breve, tudo será banhado por seu sangue vital. Sim, Azeroth é a bateria que sustentará o portal. E também o ou os Void Lords que vierem. As peças desse tabuleiro estão se movendo e em breve veremos o final desse jogo. Para quem não sabe, um Void Lord exige muita energia para se materializar no nosso universo, na realidade. E esse poder que eles precisam pode ser tirado da Titan Zeroth, que é extremamente poderosa. Pergunta secreta. Iridicron usou a Terra como condutor, de modo que os raios de Razaghet foram absorvidos pela Terra. E assim, Iridicron venceu Razaghet. Muito obrigado por assistir até aqui, e até a próxima. Iridicron venceu Razaghet. Como muitos de vocês, nós também não conseguimos comprar. Por fim, vamos apresentar duas formas de você participar e apoiar o projeto e o canal. A primeira forma é se tornando membro do canal a partir de R$ 2. Além de poder assistir os vídeos antes de todos, ter seu nome no início dos vídeos e muitos outros benefícios, você estará ajudando o projeto a se realizar. E a segunda forma é completamente grátis. Basta você se inscrever no canal, deixar os seus comentários e curtidas nos vídeos e compartilhar os vídeos. Assim, mais pessoas nos assistem, nos ajudam e nos apoiam. Fazendo também um projeto dar certo, nosso objetivo é arrecadar o suficiente para comparar a versão épica da expansão The War Riffing. Pelos seguintes motivos, dar acesso à expansão Dragonfly, que ainda não temos acesso ao beta da nova expansão The War Riffing. E claro, a própria expansão. Com esses três acessos, podemos trazer toda a lore de Dragonfly até a nova expansão, com todos os detalhes, informações, teorias de qualidade que você merece. Seja como membro ou participando do canal, a sua ajuda será sempre lendária, como você. Obrigadão a todos pelo apoio de sempre. Contamos com cada um de vocês para tornar o canal Lore Heroes referência na lore de World of Warcraft. Por Azeroth.